Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A Câmara Entrevista recebe hoje o advogado, coautor do recém-lançado livro Exame de Ordem Resolvido, Ética Profissional. Conosco no estúdio, o advogado Guilherme Aparecido da Rocha, a quem agradecemos a presença. Muito obrigada, doutor Guilherme. Muito obrigado, sou eu quem agradece. Agradeço o convite, inclusive em nome do coautor, que não pode estar presente em razão de um compromisso profissional. Ok. Bom, antes da gente falar sobre esse livro propriamente dito, o livro aqui, Exame de Ordem Resolvido, Ética Profissional. Portanto, Exame de Ordem Resolvido, Ética Profissional, que é um livro seu e também do doutor Tiago Agostinho. Tiago Agostinho. Isso. Fale primeiro um pouquinho do seu currículo, você que é nosso colega aqui na Câmara Municipal, concursado, advogado. Sou procurador aqui da Câmara desde setembro de 2012. O doutor Tiago, ele é advogado, agora escrevente, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós dois somos pós-graduados. Ele é pós-graduado em processo civil pela Escola Superior de Advocacia. Eu também sou pós-graduado, sou especialista em Direito Tributário pela PUC e também em processo civil pela IT. Foi minha primeira pós-graduação, é o que eu fiz logo que terminei a faculdade. Tá certo. Bom, esse livro de vocês, recém-lançado agora em fevereiro de 2014, ele trata de um assunto que é temível entre os graduados de Direito, que é o tão falado Exame de Ordem, o Exame da UAB. Esse exame que tem reprovado, né, aí mais de 80% dos concurseiros. Primeiramente, explica pra gente o que é esse temível Exame de Ordem. Bom, o Exame de Ordem, ele, sem dúvida, é o principal obstáculo do bacharel e também do bacharelando em Direito. Ele ouve falar dessa prova desde a primeira semana de aula e vai continuar ouvindo até a última semana. Ele precisa, todo bacharel em Direito, precisa da aprovação no exame da UAB para se tornar advogado, para poder exercer a advocacia. A reprovação, de fato, tem esse percentual altíssimo que você mencionou. Os percentuais de aprovação ficam entre 10% e 20% só, é baixo mesmo. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. É um índice. Agora, toda essa estatística ficou, inclusive, mais fácil porque o exame foi unificado. Então, a mesma prova é aplicada no país todo, pela FGV. Antes não era assim. Antes, cada estado organizava a sua prova. Agora, até para a estatística, então, ficou mais fácil. E o percentual de reprovação se manteve alto no país todo. Quer dizer, você cursa a faculdade, conclui e depois disso você ainda tem que prestar essa prova para estar ou não apto a exercer a advocacia. Perfeito. Funciona como uma triagem, um filtro. E o não aprovado no exame da UAB não pode exercer a advocacia. E faz o que, então? Ele tem um leque restrito, fica menor, mas também tem boas possibilidades. Quase todas relacionadas ao concurso público. Existem escritórios de advocacia, inclusive na nossa região, Bauru é um dos maiores polos nacionais de advocacia. E esses escritórios contratam bacharese em direito. Mesmo a pessoa não tendo UAB, ela pode trabalhar ali, fazer serviços acessórios. Mas acho que a maioria não quer, pelo menos, especialmente durante a faculdade, a pessoa não quer terminar a faculdade e ter esse tipo de atuação. Para quem não tem UAB, o chamariz, o ramo mais atrativo que ela pode optar é o concurso público. E no concurso nós temos inúmeras opções e a pessoa não precisa ter UAB. Temos cargos que exigem só em nível médio de formação, mas que atraem, com certeza, a maior parte de pessoas formadas em direito. São técnicos de tribunais, próprio escrevente, tribunal de justiça. Porque os salários são muito bons também, né? Porque os salários são atrativos. Às vezes compensa até mais do que você ser um advogado. Claro, o salário de um técnico hoje de tribunal, tribunal regional do trabalho, que a pessoa pode trabalhar, inclusive aqui em JAU, o salário de técnico fica em torno de R$ 4.500,00 para o início da carreira. Agora, para o analista, qual é o pré-requisito? Graduação em direito, não precisa ter UAB também. O salário inicial é de cerca de R$ 7.500,00. E tem várias opções de concurso público com essa faixa de salarial, sem que a pessoa tenha UAB. Por isso, acho que direito ainda atrai tanta gente para a faculdade. Certo. Bom, e para quem pretende, no caso, prestar esse concurso, vocês lançam agora esse livro, Exame de Ordem Resolvido. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Qual é a ideia dele? O livro Exame de Ordem Resolvido, que tem um público muito específico, é só realmente o bacharel ou o bacharelando em direito, ele nasceu logo que nós terminamos a faculdade. Nós vivemos toda a dificuldade do bacharel em direito, do bacharelando em direito na época da faculdade, que tem muita dúvida sobre o exame da UAB. Sr. Guilherme, me fala assim, qual é o diferencial? Por exemplo, quando vocês eram ainda estudantes, é muito difícil, no caso, encontrar esse tipo de livro com esse tipo de questões? Vocês trazem já questões resolvidas, né? Isso. O nosso objetivo, quando você está na faculdade, você tem diversos compromissos acadêmicos. E a faculdade não pode, aliás, não deve se tornar um cursinho preparatório para o exame da UAB. A faculdade tem que preparar um profissional que vai defender direitos fundamentais, enfim, tem que preparar um profissional completo. E fazendo isso, não sobra tempo para preparação específica para o exame da UAB. A faculdade até tenta, até ajuda, tem muitas faculdades que tentam fazer aulas preparatórias aos sábados, mas é muito complicado, é muito difícil. E acho que eu, acho não, o maior medo do bacharel, do bacharelando, é a prova em si. Muitos deles vão tomar o contato com a prova pela primeira vez, quando se sentarem e quando forem resolver essa prova para valer, precisando serem aprovados. Conhecer a prova, conhecer a forma como a banca elaboradora produz as questões é fundamental. Na faculdade não se faz simulados, por exemplo? Algumas faculdades fazem simulados, sim. E eles são importantes. E são importantes porque o aluno, é como quando se começa uma disciplina. A primeira prova que o professor vai aplicar, todo mundo fica com um medo maior porque não sabe como ele questiona. Da segunda para frente está mais tranquilo, porque já se habituou. O exame da UAB é assim. É importante que o aluno faça as provas, resolva as provas, para quando sentar, para quando for a vez dele fazer para valer, ele já esteja habituado com a forma de questionamento. Certo. Esse livro de vocês, ele tem aí 214 páginas, né? E é um livro de questões resolvidas. Isso, eu não sei se é um dos únicos ou é até mesmo inédito nesse tipo de livro? Sim. Nós buscamos, como eu havia dizendo, logo que nós terminamos a faculdade, surgiu a ideia de, de alguma forma, tentar ajudar nossos colegas de faculdade e todo mundo que estuda direito de uma forma geral a fazer essa prova. Passando a nossa experiência de tudo aquilo. Nasceu um blog que nós começamos a alimentar ainda em 2010. Isso foi crescendo, nós mantivemos o blog ativo e em 2012, mais ou menos, surgiu a ideia de sistematizar o blog em um livro. Fazer de uma forma mais completa. Foi aí que nós buscamos também fazer algo que fosse inédito. Poxa, isso já existe? Isso já existe. Talvez não haja necessidade de mais um. Então, nós verificamos que não havia a disponibilidade disso no mercado e resolvemos, então, montar um livro em que o aluno pudesse estudar, mas, ao mesmo tempo, se habituar à forma de questionamento da banca que elabora a prova da OAB, que é a FGV, desde 2010. Quer dizer, no mercado nós até temos livros de questões resolvidas, mas não especificamente para a OAB. Não especificamente para a OAB. E livros que muitas vezes se dá a questão e o gabarito. Qual é a alternativa correta? Ponto. O nosso livro traz uma proposta que o aluno, ele, além de identificar a alternativa correta, ele entenda por que ela está correta e ele estude as demais, as incorretas. Porque estudando as alternativas incorretas, ele também aprende e ele também se habitua à linguagem utilizada pela banca examinadora. São 130 questões, né? São aproximadamente 130 questões. E são todas questões que já caíram em outros exames da OAB, que vocês resolvem, vocês mesmos, no caso você e o Tiago, resolveram e explicaram, então, os motivos. Perfeito. Foram questões aplicadas desde o primeiro exame que a FGV aplicou, quando ela assumiu a organização da prova no final de 2010. Foi o exame 2010.2, até o 11º exame unificado, que foi realizado agora, em 2013, até mais ou menos o final do primeiro semestre de 2013. Nós, depois desse, nós já tivemos o 12º exame unificado e estão abertas as inscrições para o 13º exame unificado. São três edições por ano. Ok. A produção que você disse aí demorou mais ou menos o quê? Uns dois anos para o livro ficar pronto? Eu acho que sim. Foi em torno de um ano e meio a dois anos. Foi uma produção lenta, que foi uma sistematização bem tranquila, bem trabalhada, sem pressa. A editora que eu estou vendo aqui é a Juruá. É a Juruá. Qual foi a tiragem? A primeira tiragem são 200 exemplares. A editora Juruá foi a nossa primeira opção de editora, porque tomamos conhecimento dela ainda na época da faculdade. De onde que é essa editora? De Curitiba. É uma editora de âmbito nacional especializada em direito. E, inclusive, aproveito para agradecer a editora. Tivemos uma recepção fantástica, um atendimento excelente e uma prestatividade fantástica de todos. E o custo do livro? Para quem tiver interesse? O livro, a editora, no site da editora Salvo Engano, esse livro pode ser encontrado a R$ 50,00, R$ 49,90. Um valor bastante acessível, por se tratar de um livro realmente específico, né? É. E o que é importante? Porque, durante a faculdade, a maioria dos alunos trabalha e paga a faculdade. Então, todo mundo sabe que o universitário tem uma situação financeira um pouco mais complicada e o livro tem que ser acessível. Especialmente por isso que é porque se trata de uma coleção. Então, terão outros títulos para ajudar realmente, para que o aluno possa ter no livro uma contribuição para a aprovação dele no exame. Inclusive, Guilherme, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa tendência a ser realmente uma coleção, né? Mas eu gostaria, primeiramente, de pedir para o Beto colocar um vídeo para a gente. Vocês fizeram recentemente o lançamento aqui em Jaú, que foi lá no Jaú Shopping, né? O lançamento desse livro. Então, eu pedi para o Beto colocar para a gente algumas imagens. Esse lançamento foi em fevereiro de 2014, né? Foi. Nós lançamos recentemente no Espaço União. Então, eu quero aproveitar e agradecer a todo mundo que disponibilizou o Espaço, em especial a Juliana, que fez toda a organização, cedeu o Espaço, foi sempre muito atenciosa com todo mundo. E a todo mundo que compareceu no lançamento. Vocês pretendem fazer algum outro tipo de divulgação? Como está sendo isso na região, mesmo no Estado? Nós vamos agora, nós estamos separando exemplares para doar para faculdades, para as bibliotecas das faculdades de Direito da região. Biblioteca da Faculdade de Direito de Jaú, temos várias faculdades em Bauru, então nós também doaremos para as faculdades. Às vezes, o aluno não tem condições de comprar. Isso é uma realidade. Uma realidade que vocês também passaram por isso, né? Sim, claro. E aí ele pode estudar, aproveitar o espaço na biblioteca e estudar com tranquilidade. Guilherme, a gente está vendo aí as imagens, então, do lançamento aqui em Jaú. Conta um pouquinho para a gente o que é, não sei se é um misto de emoção, com um dever cumprido. Como que é, de repente, lançar um livro, uma produção sua e aí do Tiago também? É, com certeza, um sentimento de dever cumprido. Quando a gente idealiza a produção de um livro, a gente tem ideia do trabalho, né? Mas, na verdade, depois tudo isso é muito maior. É muito mais complicado, demora. E, mas é muito bacana ver o resultado disso. E é mais bacana ainda quando, e eu falo isso pelo blog que temos, quando a gente recebe o respaldo de quem está usando o material e quando a gente descobre que ele está servindo para contribuir com a aprovação de outras pessoas. Quando as pessoas mandam as mensagens, agradecem, obteram a aprovação, isso é o principal. Bom, e, obviamente, como você falou agora há pouquinho, esse livro, Exame de Ordem Resolvido, Ética Profissional, é apenas o primeiro de uma coleção. Quais são os projetos aí? A ideia inicial realmente foi uma coleção. Essa coleção é coordenada pelo Dr. Tiago e por mim. Teremos outros títulos. Alguns já em elaboração. Já tem, assim, quais são os títulos definidos? Quantos livros serão? Não temos ainda o número total. Por quê? Ética Profissional é a maior disciplina do exame da OAB. Então, elaboramos um livro só com ética profissional. São muitas questões. Direito Constitucional, Administrativo, também são matérias amplas que, com certeza, terão um volume exclusivo para elas. Mas nós temos disciplinas no exame da OAB que são pouco questionadas. Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Ambiental. Em média, são cobradas duas questões por exame só. Então, de ética profissional, desde que a FGV assumiu a organização, teremos menos de 30 questões. Ética profissional é o maior número de questões? Isso. E o Estatuto da Criança, que é a menor, então, provavelmente, façamos um volume unindo essa disciplina à outra. Um livro de Direito do Consumidor junto com ética profissional. Talvez isso seja feito. Bom, você já tem aí, você não contou para a gente, mas eu já vou falar que vocês têm já alguns projetos em fase de elaboração e até finalização, né? Você com Direito Tributário, o Tiago com Processo Civil? Sim. O Tiago, ele é pós-graduário em Processo Civil, então ele também está produzindo um volume que ele vai assinar sozinho, esse nós assinamos em coautoria, até para inaugurar a coleção. Certo. Ele assina sozinho. A partir de agora, a tendência dos próximos livros é cada um assinar o seu? Eu, vai funcionar assim, nós coordenaremos tudo e todos os livros serão elaborados por autores externos. Certo. Com exceção de dois, que o Tiago assina Processo Civil, assina sozinho, e eu assino Direito Tributário. Aí teremos outros autores para produção de matérias específicas. Alguns professores aqui da região, acho que vai ficar bacana. Tem, com certeza, uma coleção, até de certa forma inédita, realmente, né? Para os bachareis aí. Eu acho que o material vai contribuir bastante para quem está se preparando para essa difícil missão do exame da OAD. Certo. Bom, eu sei que você acabou de lançar isso, mas eu já vou perguntar dos próximos. Existe alguma previsão de quando vocês pretendem, esses dois livros, por exemplo, quando vocês pretendem lançar também no mercado? Não existe previsão, por enquanto, até pelo processo que isso leva na editora, né? Todo o processo... Acho que de quando submetemos o material, a análise da editora até a finalização, isso levou de seis a oito meses. Então, é difícil falar de data ou até mesmo de previsão. Mas até o final do ano, teremos lançamentos novos, com certeza. Ok. Bom, e a gente fala do exame de ordem resolvido, né? Um livro que vem, não só um livro, mas uma coleção aí, como você está anunciando, que vem para auxiliar os bachareis em direito. Agora, me conta, por que é tão difícil passar no exame de ordem? Por que esse exame reprova mais de 80% do pessoal que presta esse concurso, presta essa prova? Essa é uma pergunta complicada. Tem muito a ver com a qualidade do ensino, muitas vezes. Mas, assim, as questões, elas são realmente difíceis? Porque todo mundo sai da prova falando assim, olha, foi difícil, esse ano foi pior que o outro e tudo mais. Mas é difícil mesmo ou é porque nós temos aí um ensino ruim? É uma prova difícil, com certeza. Para quem vai fazer o exame da UAB e depois vai se submeter a vários concursos públicos, vai notar que o exame da UAB é uma prova diferente. É uma prova difícil, porém muito bem elaborada, porém justa. Não é aquela prova que o aluno, ele não consegue entender o que examinador queria e por isso a prova se tornou complicada. Não, é uma prova justa, uma prova muito bem elaborada. Sim, mas difícil. Exige um conhecimento elevado de todo mundo. E esse é um conhecimento que eles não têm na faculdade, no período de graduação? É complicado dizer isso. Você fez cursinho? Não. Está passando o exame? Eu passei no exame da UAB ainda durante a faculdade. Olha, Guilherme! É, na verdade, quando eu prestei... Hoje, o quinto-anista pode prestar o exame da UAB. Ele começou o quinto ano e é até interessante isso, porque em janeiro ele já pode prestar. Ele tem três oportunidades de prestar ainda durante a faculdade. E aí já vale? E aí já vale. Puxa! Quando eu terminava a minha faculdade, não podia. E aí o Ministério Público do Espírito Santo obteve, com uma decisão, liminar uma autorização para que os bachareis prestassem. Existia uma discussão. Eu fui nesse grupo, fiz primeira fase, fiz segunda fase, sem ter a certeza de que valeria ou não na dúvida, mas no final valeu, no final deu certo. E a partir dessa prova, que foi em 2009, todos os quinto-anistas puderam fazer o exame e já contar para fazer. Agora a dificuldade... Então, você fez faculdade pública. Fiz faculdade privada. Faculdade privada. E VIT, isso, em Tibauru. Tem alguma diferença de faculdade pública e faculdade privada na hora de prestar o exame? Na hora de prestar o exame? Geralmente, depende muito da faculdade, porque a USP é a melhor faculdade de direito do Brasil. Tem uma aprovação elevadíssima. A PUC é a melhor faculdade de direito e é privada. E também tem uma aprovação elevadíssima. Nós temos casos e casos. Faculdades públicas com aprovação um pouco menor e privadas com aprovação maior. São faculdades muito boas. São faculdades muito boas. Tá, e por que a reprovação? Eu acho que é... Bom, é o nível de dificuldade da prova. E o que acontece com o exame da OAB? Eles cobram com profundidade o que o aluno aprende desde a primeira semana do curso até a última. E são cinco anos. Se você chegar no final do quinto ano e sentar para fazer a prova, é complicado ser aprovado. Você vai precisar revisar material desde o teu primeiro ano. Eu acho que o percentual alto de aprovação fica aí. E, de fato, eu entendo. É complicado. No quinto ano, o aluno, ao final, ele tem todas as provas de final de ano. Ele tem trabalho de conclusão de curso. E ele tem que arrumar tempo para revisar a matéria de cinco anos, sentar e ser aprovado nessa prova. Às vezes foi meio regular desde o início. Exato. Não vai ser no último ano que vai conseguir recuperar tudo também. Eu costumo dizer que, na maioria dos casos, o reflexo da prova é também um reflexo que você teve durante os cinco anos de graduação. Para quem está começando direito agora, se dedique, estude muito, se esforce muito desde o primeiro ano. Porque o que você está aprendendo agora vai cair no exame da UAB. E você não vai voltar na faculdade a ter a mesma matéria. Você vai precisar estudar sozinho. Isso acaba sendo mais uma exigência até do próprio aluno do que do nível de qualidade de ensino das faculdades. Pois é. A gente sabe que tem muita faculdade ruim por aí que a gente acaba colocando a culpa na faculdade, né? Ainda que o ensino fundamental tenha vindo ruim também, né? É. E você tocou num ponto muito interessante. Você falou de grandes faculdades. Você falou da PUC. Sim. Temos a crítica pela mercantilização do ensino de direito. Poxa vida, estão abrindo inúmeras, estão abrindo, estão sendo abertas inúmeras faculdades de direito, mensalidades baixas, qualidade questionável. Tá, mas esse não é só o problema, com certeza. Você tocou num ponto muito interessante. Eu dou aula em cursinho preparatório para concurso público. E é comum, a gente nota, que muitos alunos, inclusive já formados, já concluíram a faculdade, ainda têm problemas de alfabetização. Como assim? Aluno que tem muita dificuldade... Problema para escrever e entender o texto. Para ler, para escrever. E aí, entra o grande problema. Interpretação. O profissional do direito só trabalha interpretando. O tempo todo ele faz isso. E se a formação foi ruim desde o ensino fundamental, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Durante a faculdade, e mesmo que seja aprovado, para trabalhar depois e para ser aprovado no exame da OAB. Certo. Bom, e aqui em Jaui, região, você tem aí uma média? Como tem sido a reprovação ou aprovação nesses últimos anos? Eu não tenho dados específicos da nossa região, mas fica em torno desse percentual nacional também. Uma reprovação muito alta, poucos, de fato poucos, aprovados a cada edição. Esse exame, ele é aplicado três vezes por ano, ou em duas fases? Explica pra gente como que funciona isso. Ele é aplicado três vezes ao ano. A OAB teve muita dificuldade com esse calendário. Desde que se inseriu em norma interna a obrigatoriedade de três aplicações anuais, a OAB teve dificuldade. Mas agora conseguiu, com a FGV, esse calendário está organizado. Então sim, são aplicadas três edições do exame todos os anos. Na primeira delas, uma prova com 80 questões, são 80 testes, com quatro alternativas cada um. O aluno tem que acertar... E a maior parte é ética profissional. Dez questões de ética profissional. Eram 12, agora ficou um pouco reduzido, foram para 10 questões. Mesmo assim, um oitavo da prova. É muito. Para quem precisa acertar só 40, o que eu recomendo? Por que eu digo que ética é, para o exame da OAB, a matéria mais importante? Porque é uma disciplina pequena. Você tem o Estatuto da Advocacia da OAB, que é lei 8.906, 94, que é pequena, tem poucos artigos. Você tem um regulamento geral e um código de ética. Só isso. E disso, a FGV extrai dez questões. Do outro lado, você tem, por exemplo, o direito civil. Um código civil que tem mais de dois mil artigos, mais uma legislação esparça, para quatro questões. Então, o peso de ética é muito maior. E a nota de corte é metade, 40? 40. Não tem vaga, não tem número certo. Quem fizer 40, passa. E essa reprovação de 80% já é nessa primeira fase ou não? No geral. Na combinação, na primeira com a segunda fase. Se percebe que a FGV alterna. Muitas vezes você tem uma primeira fase muito complicada, que corta muita gente, e depois uma segunda fase um pouco mais amena. E às vezes o oposto. Uma primeira fase que passa muita gente, mas uma segunda fase que corta. Todo mundo que consegue alcançar a pontuação de 50%, que faz 40 pontos ao menos, vai para a segunda fase. Quando a pessoa faz a inscrição, ela tem que optar qual é a disciplina que ela vai fazer prova na segunda fase, se for aprovada. São vários. Direito penal, direito de trabalho, direito de tributário. Aprovada na primeira fase, ela vai no dia pré-determinado para fazer a segunda prova. Ela vai fazer uma peça prática e profissional, óbvia, vai dar um problema, como se fosse um cliente sentando na frente dela e lhe descrevendo um problema. Ela tem que produzir uma peça adequada à resolução daquilo e tem que resolver também quatro questões discursivas sobre o assunto. Existe uma preferência dos advogados, uma especialidade? Existe. A grande maioria dos candidatos para essa direito penal. Direito penal? Direito penal. Por quê? Dá mais? Financeiramente? Desde a época, para o exame da OAB, especificamente para a segunda fase, o pessoal opta por direito penal. Talvez porque, eu vejo que, mais é porque durante a faculdade, todo mundo é levado a crer que direito penal é mais fácil. Poxa, então vou fazer direito penal porque todo mundo fala que é mais fácil. Eu não acho que seja assim. Direito tributário, pouca gente gosta de direito tributário, mas é uma disciplina que, ao meu ver, ela é mais fácil, inclusive, não digo que seja a mais fácil, mas ela tem uma boa facilidade para a segunda fase pelo seguinte. No direito penal você tem uma infinidade de petições, infinidade de peças que podem ser cobradas de você. Direitos tributários são poucos, em torno de seis. Então, para quem gosta, mas para quem gosta. Quem não gosta, não adianta, vai fazer uma matéria que gosta. E acho que sem medo. Às vezes, e isso é até comum, um aluno fica com medo. Poxa, eu não vou optar por direito constitucional para a segunda fase porque deve ser muito difícil. Você gosta de direito constitucional? Ah, gosto, é minha matéria favorita. Então, estuda direito constitucional e vai fazer a segunda fase nisso. São poucas peças. Estude modelos de peças antes, se prepare, porque é perfeitamente possível. E o que você escolhe na segunda fase necessariamente não é aquilo que você vai fazer durante a sua vida? Não. É só o pré-requisito mesmo para a obtenção da carteira. Você pode ser aprovado numa segunda fase em direito tributário e depois mudar de ideia e se tornar um especialista em direito penal ou qualquer outra área de direito. Ok. Bom, você mais ou menos já explicou isso, mas eu vou perguntar de novo. Você é professor, né, de cursinho para... Preparatório para concurso. Preparatório para concurso. Hoje em dia, tem que fazer cursinho, tem que fazer esse tal cursinho para passar no exame da ordem? Ou isso depende muito da faculdade que a pessoa fez? Eu acho que isso depende muito da pessoa, do candidato em si. Se você fez bem esses cinco anos e, por conta própria, você tem condições de revisar essa matéria no último ano, não precisa de cursinho. Pode ir tranquilamente sem cursinho. Agora, muitos... Mas a maioria que passa no exame fez cursinho, ou seja, durante esses cinco anos, deu uma relaxadinha. Acho que não. Acho que muito é a questão da segurança. Porque, poxa, sem cursinho, mas o meu amigo vai fazer, a minha amiga, todo mundo vai. Não, eu vou fazer o cursinho também. Então, mas se isso vai te deixar mais seguro para fazer a prova, faça o cursinho. Agora, não que seja indispensável. Não vai passar se não fizer cursinho. Não, acho que dá para passar. Cursinho o que é? Seis meses? Tem, temos várias opções aí no mercado. Tem cursinho de seis meses, tem cursinho que começa desde o primeiro mês do quinto ano. Tem cursinho lá para os últimos meses, só dois ou três meses. O que já está na hora de fazer a prova, está desesperado. Tem opção para todo o gosto. Todo tipo. Bom, Guilherme, com o lançamento até desse livro de vocês, como que você vê aí o futuro dos bachareis? Você acha que vai ser mais fácil, que está sendo mais fácil se passar no exame de ordem? Ou essas dificuldades vão continuar? Eu acho que vão continuar. E você disse que as provas são justas, né? Sim. Eu acho que as dificuldades vão continuar, sim. O exame mudou de organizadora. Acho que agora a FGV, de fato, está fazendo um ótimo trabalho. Mas a dificuldade se manteve. Era, quando tínhamos uma prova organizada em âmbito estadual, era assim. Com o SESP permaneceu assim e creio, e com a FGV também estava assim, e creio que isso não vai mudar. Até uma exigência, como a gente mencionou, uma prova difícil, porém justa. Porém, que permita que o candidato, bem preparado, consiga responder e exercer sua profissão livremente. E toda essa celeuma aí em torno de se é constitucional ou se não é constitucional esse exame de ordem, qual é a sua posição? Isso foi muito questionado. Especialmente depois que trocou SESP por FGV para a organização do exame da OAB, isso ocupou aí o espaço da mídia. Por que houve essa troca? Algum motivo específico? Teve problema. Teve problema de gestão da SESP. Parece até que teve algum problema com alguma prova, um segurança, acessou prova, vendeu. Enfim, todo um problema gerado. Trocou a organizadora. E também tinha problema de organização do calendário. A SESP ainda não tinha conseguido organizar esse calendário, fazer as três provas de janeiro a dezembro. Com a FGV isso mudou, isso ficou melhor. E aí, por ter gerado esse momento aí de transição, entrou em pauta de uma vez por todas essa questão da constitucionalidade do exame. Se falava muito, se discutia muito. E não tardou, o tema chegou no Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre o tema, acho que, se não me engano, em 2011, foi uma decisão em recurso extraordinário, de recursos repetitivos. Tem muita coisa lá falando sobre a mesma coisa. Isso é recurso repetitivo. Então, eles vão julgar um e aí vai valer para todos que forem idênticos. O julgamento foi unânime pela constitucionalidade do exame. Por quê? Porque os ministros entenderam, e ao meu ver, completamente adequado, que essa profissão, ela exige, nós não podemos levar em conta apenas o interesse do advogado, do bacharel. Temos que levar em conta o interesse de uma sociedade. A profissão do advogado, ela pode, com uma boa atuação, assegurar direitos para uma pessoa, mas uma má atuação também pode prejudicar uma pessoa de uma tal forma que isso vai gerar implicações por toda a vida dela. O princípio da supremacia é do interesse público sobre o privado. Para proteger a sociedade, esses ministros entenderam como correto e como justo que se fizesse uma prova para fazer essa triagem, para verificar quem, de fato, tinha condições de exercer a advocacia. Privilegiando, então, o público, em detrimento dos meros interesses privados, do interesse particular de cada um. Mas ainda, existe uma corrente que defende que, no caso, esse exame, ele fere princípios de isonomia e, no caso, na maior parte dos países, esse exame não é aplicado. Existe. E, na verdade, acho que essa discussão não termina nunca. É, justamente. E pode ser até que volte, não agora, mas num futuro não tão próximo, no Supremo Tribunal Federal. Quando trocar a composição, talvez esse tema volte, volte à discussão. E, de fato, o que nós temos, numa situação como essa, temos uma colisão de princípios. E nós não podemos olhar, por exemplo, para o princípio da isonomia e esquecer de todo o restante. O Supremo Tribunal Federal, naquela decisão, o que faz? Ele pondera na interpretação de um princípio, considerando a existência de outros. Razoabilidade, supremacia do interesse público sobre o privado. Para dizer que a liberdade profissional, ela continua assegurada no Brasil. No entanto, nós julgamos como válida a elaboração de uma prova que mostre que aquela pessoa tem capacidade para lidar com direitos fundamentais de outras pessoas, da sociedade. Eu acho que se o nosso ensino, desde o fundamental, como você havia mencionado, até o ensino superior, ele melhorar, ele crescer em qualidade, essa discussão vai voltar à tona. E talvez aí seja o momento de abolir o exame da OAB. Certo. Quando a gente já tiver aquela segurança na educação. Desde a educação básica até a educação superior. Mas eu acho que ainda não é o momento, de fato. Hoje o exame serve mesmo como uma peneira para selecionar mesmo os bons advogados. Então a gente pode concluir que os advogados que passam no exame da OAB, eles estão realmente preparados para a função. Eu penso que sim. Como a gente mencionou até agora, é um exame que exige bastante. Exige dedicação, estudo. E o pessoal que consegue a aprovação se esforçou bastante para isso. Certo. Bom, Guilherme, além do livro, além do seu livro, que traz aí 130 questões resolvidas, esse primeiro livro aqui, dá outras dicas para o pessoal aí que vai prestar o exame da ordem? Quem está começando a faculdade agora e tem que se preocupar com o exame da OAB desde já, é fazer muito bem nessa faculdade. É se dedicar desde já. Não deixar para depois. Vou perguntar uma coisinha antes disso. Como que a pessoa define que ela realmente quer ser um advogado? Quer realmente seguir? Como que foi com você? Porque existem muitas pessoas que ficam aí em dúvida, né? Não sabem se vai para lá, se vai para cá. O que faz uma pessoa querer ser um advogado? Sim, tem pessoas que já se sentem vocacionadas na profissão desde muito cedo. Tem pessoas que encontram essa vocação em testes vocacionais na época do colegial. No meu caso não foi nada disso. Eu, na verdade, decidi que faria direito há duas ou três semanas antes de prestar o vestibular. Olha! Eu tinha simpatia pela profissão, mas nada mais do que isso. Simpatia. E eu percebi o vestibular e fui para a primeira semana de aula para conhecer, para ver o que era, que experiência poderia lidar, tirar daquilo e ver se era, de fato, o que eu queria fazer. E nessa primeira semana de aula, as minhas dúvidas foram sanadas, digamos assim, e eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Que era o direito que eu queria seguir. Para quem tem dúvida, para quem está ainda na fase, está estudando, está fazendo ensino médio e tudo, eu acho que esses testes vocacionais são importantes. E até mais do que isso, se você tem simpatia também pela profissão, conversar com quem trabalha com isso. Tanto na advocacia, como no concurso público. Eu vejo isso, vi desde que entrei na faculdade, que a grande maioria das pessoas que entram, que ingressam no direito, não querem ser advogadas, querem primeiro prestar concurso público. Querem primeiro ser conversadas. Por conta da estabilidade. Por conta da estabilidade, muitas vezes por conta da sedução de salários a altos. Muitos desenvolvem o apreço pela advocacia durante a faculdade. Entram para trabalhar como concursado, como analista de tribunal, ou mesmo como técnico de tribunal, mas acabam mudando. Acabam adquirindo o gosto pela profissão durante o exercício da faculdade. Certo. Bom, aí você já resolveu que vai fazer direito, fez a faculdade, tornou-se um bacharel e vai prestar o exame. Quais são as dicas? Bom, se você tem muito tempo de estudo, organize, faça um bom cronograma. Se você não quiser fazer cursinho, porque se você for fazer cursinho, provavelmente eles já vão te dar todas as orientações lá. Acho que eu não preciso fazer cursinho, consigo estudar sozinho. Bacana. Faça um cronograma, estude todas as disciplinas, mas priorize as que têm conteúdo menor e são mais questionadas, como ética profissional. Tem que começar a se organizar quanto tempo antes? Se você tem 90 dias antes da prova, você está numa situação complicadíssima para revisar a matéria de 5 anos. Dá para avaliar tudo isso? Vai ficar sem dormir. Vai ficar sem dormir. E nesse caso, vamos supor, a pessoa tem 90 dias aí até a data da prova. Reserve uma parcela do seu estudo diário para a ética profissional. Nem que seja ali 20 minutos, mas estude a ética todos os dias. Não adianta estudar um mês, decorar a ética e depois lá na frente vai esquecer, né? É. Se você estuda uma matéria inteirinha agora, depois você estuda outra matéria inteirinha. Quando você chegar na hora da prova, aquelas primeiras que você estudou inteiras, poxa vida, você já não vai lembrar a maior parte. O ideal é fazer um cronograma que você consiga levar algumas matérias ao mesmo tempo. Começar e terminar elas mais ou menos junto. Estudar direito constitucional, direito administrativo, etapas, matérias, disciplinas, um pouquinho todo dia. E no direito, acho que é muito bacana isso, você começar a raciocinar interligando as disciplinas. Mas, num estudo de direito constitucional, e no momento que você fecha o livro, você vai começar a estudar direito administrativo, você esquece tudo aquilo que você viu. Não, agora é só administrativo. Não. Ligue tudo o que você está estudando. Tudo, tudo, tudo. Você está estudando direito obrigacional em direito civil, isso também é importante para o direito tributário. Aproveite e vá estudar obrigação tributária. E force o raciocínio a você ligar esses conceitos, porque com certeza você vai ampliar o seu conhecimento. E isso vai te ajudar a raciocinar na hora de uma prova. Você pode não lembrar literalmente o que a lei previa, mas esse tipo de raciocínio pode te ajudar. Ok. E como não ficar nervoso na hora? Acho que não tem como. Não tem nenhum truque? Acho que não. Acho que todo mundo fica tenso para fazer o exame de ordem, porque, por uma pressão própria, por uma pressão até mesmo da família, não tem problema nenhum. Quem reprovou no exame da OAB, fazer o exame de novo, ser aprovado na segunda, na terceira ou da décima vez, não faz diferença o advogado que obteve a carteira no primeiro, aprovado no primeiro exame, ou aprovado no último exame. Mas para o bacharel, para aquele que está sentado ali, no momento que ele senta, tudo isso passa. A cabeça de novo, eu tenho que ser aprovado na primeira, eu tenho que passar agora, porque é a família, são os amigos. Acho que todo mundo vai pensar isso. Não adianta imaginar que não. Isso faz parte. E a única coisa que eu acho que, de fato, tranquiliza... Pode prestar quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Não tem problema nenhum. E eu acho que o que, de fato, tranquiliza é você conhecer a prova. Você conhecer a forma como as questões são elaboradas. Isso você faz olhando as provas anteriores. Acho que é o único ponto que pode te dar um pouco mais de tranquilidade. Para que você não seja, além da tensão natural do exame, que você seja surpreendido por questões, por formas de questionamento que você nunca tinha visto na vida. Guilherme, nesse livro de vocês, tem mais de 130 questões resolvidas. As questões, elas costumam se repetir ou não? Serve apenas como modelo para ver a interpretação? Elas não se repetem. A FGV, por exemplo, não vai aplicar agora no 13º exame uma questão que ela já aplicou no 2º exame. Mas nem de outro ano? Não. Isso é comum até pelo tamanho da banca, pelo nível de organização que eles têm e pela qualidade da prova. Não se repetem. Porém, são semelhantes. Porém, temos questionamentos semelhantes. Porém, temos um mesmo assunto recorrente. No primeiro capítulo do livro, a gente fala sobre estatísticas de questionamentos. O que cai mais? Qual é o assunto mais cobrado numa prova? Direitos do advogado. Infrações disciplinares. São temas muito comuns. São os mais cobrados em provas. Então, tem inúmeros direitos do advogado. Eles estão previstos em róis amplificativa no artigo 7º do Estatuto. É inevitável que a FGV questione mais de uma vez sobre o direito de acesso a juízes, o direito de acesso a magistrados. Vai mudar a forma de questionamento, mas o direito questionado vai se repetir. Então, por isso a importância de conhecer a prova e até mesmo por isso. Você sabe que o foco... É muito difícil você ter um exame da OAB que não cobre um direito de advogado. Uma questão que cobre direito de advogado é uma infração disciplinar. A partir do momento que você sabe isso, são dois artigos só. O 7º e, se não me engano, o 34º. Então, você vai destrinchar esses artigos. Você vai ler, reler, quantas vezes for preciso. Porque você sabe que a probabilidade daquilo cair é considerável. Ok. Mais alguma dica? Acho que não. Acho que é. Bastante coisa, né? Muito bem. Guilherme, durante a nossa entrevista, o nosso bate-papo, você falou sobre blogs. Você e o Tiago possuem blogs de informação. Como que é isso? Esse blog, ele nasceu de uma maneira muito simples, acabou aumentando um pouco, ainda precisa de ajustes. É o Finalidade Jurídica. Ali a gente... .com.br Isso, é www.finalidadejuridica.com.br Ali nós realizamos a resolução de questões para o exame da OAB e também para alguns concursos públicos. Totalmente gratuito. Quem quiser acessar, quem está estudando para o concurso, está estudando para a OAB, fica à vontade, pode acessar, comentar, questionar. O blog foi feito aberto e continuará aberto, continuará gratuito. E é frequentemente atualizado também, né? Ele é frequentemente atualizado. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, especialmente nos últimos meses com isso, mas... Está corrido mesmo. Mantenho a atualização. Certo. A gente falou, falou do livro, pedi para o Carlinhos colocar para a gente novamente, olha, exame de ordem resolvido, ética profissional. Você pode passar para a gente, quem tiver interesse em adquirir o livro, pode procurar quem? Aqui em JAU, quem tiver interesse, pode ir na livraria Espaço União, lá no shopping. Se quiser comprar pela internet, também pode procurar, livraria cultura, acho que é até mais fácil procurar no Buscapé, verifica lá qual é que está vendendo mais barato. Já temos algumas livrarias com o livro em estoque. Está certo, então. Guilherme, agradecer demais a sua participação, a sua presença aqui no Câmara Entrevista, que com certeza ajudou bastante, vai ajudar aí a muitas pessoas que têm interesse em prestar o exame de ordem, né? Obrigado. E até conhecer um pouquinho mais da profissão também. Obrigado, sou eu quem agradece, você, todo mundo aqui da TV Câmara, pelo convite, o prazer foi todo meu. Está certo, então. E agradecer também você que nos acompanha pelo canal 61.4, canal Aberto Digital, também pela NET, o canal 99 da NET e também o canal 10 da NET Digital. E agradecer também você que acompanha as nossas postagens no Facebook e também no Youtube. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Legendas por TIAGO ANDERSON